Finalmente chegamos É, mano Hum, que demora Oi, vovó Oi, vovó Oi, meus netinhos A gente vai fazer alguma coisa, tá? A gente vai lá surfar, pode ser? Pode mesmo, cuidado pra não se afogar, hein? Beleza, bora lá, gente? Bora A minha é do meio A minha é azul, a minha é azul A marrom é minha Nossa, tá muito neblina, mano, que que é isso? Não vai dar pra surfar, não Mas vamo lá, lá pro fundo, vamo Vamo lá no fundo, lá pro fundo Eita, que que é isso? Não, me ajuda, me ajuda, que que é isso? Tem um cara de olho branco aqui, meu Deus, corre Que que é isso? Ah, meu Deus, sai, 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 sai Meu Deus, socorro Vamos correr O fogão tá pegando fogo Tchau, tchau, tchau Pega a preencha, ela vai se transformar em carro, eu sei, eu já fiz isso Caralho Ainda tá ali Eu não sei o que ele é Vamos atrás dele Atrás dele o caramba, a gente vai morrer ainda que nem a véia Vamo, 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 vamo Tchau, fui Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vai, rapel Bora, bora, pedro Caralho, caralho Tô vendo alguma coisa É nossa casa, nossa casa Corre Tchau, prancha Vamo, rapa, vamo Ai, ai Cui, cui, cui Vai, tá ali Deixa ele pra trás, não Esconda aqui, esconda aqui, esconda aqui Meu Deus Vamo, vamo, vamo Ô, Rafael, você vai ficar aí? Vamo, vou pesquisar mais sobre o... O Harry Vamo, Pedro, vamo Tô indo, tô indo Ah, meu Deus Ele matou nossa avó Olha, já tô vendo alguma coisa, eu falei que era perto Eu acho Meu Deus, não dá pra ver a casa de alguém ali Será que é do morto? Sim Será? Ele disse que era na frente Um galpão Vamo na reportagem, é a casa do morto Vamo dar uma olhada pra revista Vamo Ah, meu Deus, tem um cavalo aqui Calma, calma Parece ser bem bonito É, principalmente no corpo, tá? Tá, a gente não precisa ver isso Ele matou nossa avó A gente vai atrás desse tal de fantasma Legal, queria um pouco pra ver Ó, estamos na página do programa já falando sobre o Harry Ah, meu Deus Primeiro vamo nesse galpão Que eu vi na reportagem Que ele que fez a macumba aqui Olha lá Dá medo, escuro Lá é a loja, parece É, tá escrito loja Aqui tem um cone já Nossa, isso aqui mudou muito, mano Aham Desde a reportagem Ó, foi um galpão É, cuidado, porque o Harry tá na cidade, hein Cara, eu não sei porque a gente foi de ônibus Tá, será que o Rafael vai demorar? Vamos dar uma olhada O Rafael vai demorar Deixa eu ver Nossa, tem um osso nesse baú O que que é isso? Osso? Onde? Aqui nesse baú Tem um carrinho também Nossa Cortando caixa Será que é humano? Isso aqui é um lugar de macumba Porque Eu tô vendo alguma abertura aqui Onde? Vem, Pedro, vem Tem um buraco Socorro Nossa O que é isso? Meu Deus Socorro Meu Deus Socorro Socorro Cadê o Harry? Meu Deus, ele sumiu Ai, Rafael Cadê? Rafael, ele sumiu Tchau Tchau